Boa tarde, boa tarde a todas as deputadas e deputados. Boa tarde a todos, funcionário da TV Alerja aqui, funcionário também, assessores dos nossos deputados, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declarada aberta a sessão. Anuncio. Anuncio, indicação legislativa 389, barra 2021, de autoria ao deputado Giovanni Rating, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, providência juntos aos órgãos competentes para viabilizar o percentual de vagas para permutas e ou revezamento entre agentes de segurança pública lotado em unidades distantes, mais de 100 quilômetros de sua residência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada discussão. Em votação. Emenda de redação. Emenda de redação. A questão de ordem, nosso deputado. Senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação do redação, do sim emendado. A questão de ordem, presidente. Senhoras e senhores que aprovam, a questão de ordem, nosso deputado. Esse projeto 389 de 2021 ficou em atraso desde o ano de 2021 pela emenda do nosso deputado Carlos Macedo, que foi só um erro de um assento na justificativa. E aí prejudicou muitos profissionais da segurança pública, porque existia uma promessa, ou eu posso falar que existe, de quando o servidor da segurança pública presta serviço ou concurso público para o Estado, nós sabemos que é para estar em qualquer lugar do Estado do Rio de Janeiro. Mas está tendo muita reclamação daqueles que trabalham no Norte, no Noroeste, na Costa Verde, na região serrana, lugares com mais de 100 quilômetros que estão tendo dificuldade para vir trabalhar aqui para a Baixada Fluminense, na capital. E existia uma promessa que, depois da formatura, o nosso governador Cláudio Castro iria remanejá-los para os seus lugares mais próximos. Sabemos que o salário da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Penal, até mesmo do Degas, não são um dos piores do nosso Estado, mas eles poderem economizar, trabalhando mais próximo de suas residências, aonde conhecem mais o seu reduto para combater a criminalidade, é melhor. Então, por isso eu apresentei esse projeto de lei de indicação legislativa e gostaria que todos os parlamentares se sensibilizassem e me ajudassem na cobrança junto ao nosso governador Cláudio Castro, que está sempre muito solícito, em me ajudar a transferir esses policiais, ou até mesmo através de permuta, para os lugares mais próximos de onde residem. Muito obrigado. Nada, deputado. A nossa nobre deputada Índia Armelal aqui, que também defende também a segurança, vai, pode falar. Eu queria muito pedir com a autoria Marno Fosso, que é da legislatura passada, mas eu aqui estou me comprometendo a gritar por esse projeto, que é de extrema importância, nós tentamos fazer um projeto mais jetinho na casa, só dele voltar à pauta já é uma vitória, assim como eu, deputado Brazão, e todo mundo que defende a segurança vai estar com você, você pode ter certeza absoluta. Presidente Brazão, por gentileza. Oi, fala, Lucinha. A palavra do deputado Brazão. Duda, Lucinha, questão de ordem, pode falar a nossa nobre deputada. É, eu estou participando da sessão aqui, em casa, não pude chegar a tempo aí, na Leste, porque demora muito, mas três horas para chegar, preferi ficar aqui em Campo Grande mesmo. Eu queria me dizer, primeiro, que o deputado Ratinho está corretíssimo, esse projeto se emitou desde 2021, por uma questão pequena, o projeto não foi votado. Então, eu queria pedir ao nobre deputado Ratinho, com a autoria do projeto, dizer que estarei sensível a essa causa, se precisar da minha colaboração, do meu empenho junto ao governador, para que isso possa acontecer, porque eu sei que é de suma importância para os policiais, principalmente aqueles que moram na capital e na Baixada, às vezes estão se deslocando para o Noroeste São Norte e os Luminenses. Está certo? Muito obrigada pela compreensão. Eu quero a coautoria do projeto. Obrigado, deputado Lucinha. Presidente, concedido a coautoria para todos os parlamentares que almejam. Obrigado, deputado. Marta Rocha, Carla Machado, Luiz Paulo, Célia Jordão, Valdo Seaza, Elick Taquimoto, Jairi, Brasão, Lucinha, ela pediu aqui. Vai, Júnior. Também não pode. Ah, eu não pode. Não pode, eu também não. É de 21, só quem foi a partir do... Fazer um projeto de lei. De 20, é. A indicação aprovada vai à publicação. A indicação aprovada vai à publicação. Anuncio. Anuncio. em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 52-72, barra 2021, do nosso nobre deputado, Carlos Miki e Luiz Paulo, que dispõem sobre o preconceito dos agentes policiais civis do Estado do Rio de Janeiro. Pronto. Parecer das... Procedimento. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, com emendas de segurança pública e assuntos de polícia favoráveis, de servidores públicos favoráveis, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos humanos e de cidadania favoráveis, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favoráveis, com as emendas da Constituição e Justiça. Novo parecer às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favoráveis com subemenda, a emenda 2 favorável com a subemenda e a emenda 8 favorável, com a subemenda e a emenda 13 favorável, com a subemenda, as emendas 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com o número da emenda 1, 1, 3, 4, 5, 9, 15, 22, 24, 26, 27 e 29, de plenário favorável, com subemenda, as emendas 2 da Comissão de Constituição e Justiça, número 10, 21 e 28, de plenário favorável com a subemenda, as emendas 3 da Comissão de Constituição e Justiça, do número 7, 11, 19 e 30, de plenário contrário às emendas, do número 6, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 31, 32, 33 e 34, concluindo por substitutivo. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Rodrigo Amorim, Valdeque Carneiro, Márcio Pacheco e Rodrigo Amorim, pendendo de parecer das Comissões de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Servidores Públicos e de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir pareceres da Segurança Pública e de Assuntos da Polícia, Márcio Galberto. Felipe Soares. Rodrigo Nonstar, em Carrinho do BNH Nonstar, então vamos lá, Índia Armelau, nossa nova deputada, Índia Armelau. Servidores Públicos, Marta Rocha, por gentileza, nossa nova deputada, Marta Rocha. Presidente, inicialmente eu quero dizer que é muito importante que esse parlamento trate desse assunto. Esse projeto de lei, ele é de 2021, quero registrar aqui que o deputado Carlos Mim, que o deputado Luiz Paulo fizeram uma audiência pública, que houve oportunidade de todos nós, inclusive eu, que apresentei várias emendas, pudessem estar debatendo o substitutivo. Temos uma preocupação com os policiais civis, porque os policiais civis, ainda que, e consigo entender, que não é adequado que esse reconhecimento fotográfico, ele acabe propiciando a identificação equivocada de alguma pessoa, mas não se perca de vista que os policiais civis não inventaram esse reconhecimento. Isso tem uma previsão legal. Claro que nós temos que trabalhar, e eu sou uma das que defende isso, para que a gente busque, nos termos do Código de Processo Penal, a identificação pessoal com todas as garantias que são permitidas em lei. Olhando aqui para a deputada Élica, eu nunca fiz uma identificação, um ato de reconhecimento, sem fazer constar naquele ato de reconhecimento, as pessoas que estavam sendo submetidas ao reconhecimento, observando aquilo que determina o Código de Processo Penal. Então, pela Comissão de Servidores Públicos, eu vou dar aqui o voto favorável nos termos da CCJ, uma vez que entendo que esse substitutivo foi construído a muitas mãos com o zelo e cuidado que o caso merece. Então, o nosso parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, nosso nome deputado Luiz Paulo da Rocha. É só para pedir, já que já estava votada na CCJ, o substitutivo, não se apolheu em plenário, para que a vossa excelência dê forma a final de redação. A presença defere o pedido da vossa excelência. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Dani Monteiro. Senhor presidente, deputada Índia, o assunto é de extrema relevância. Deputado Mink, que já é um membro resiliente da nossa Comissão de Direitos Humanos, já faz esse debate há pelo menos três anos aqui na casa. Acompanhou a produção do trabalho da comissão para essa temática. Então, a gente produziu cartilha com tema, produzimos uma homenagem. O produtor cultural Gustavo Nobre, que foi uma das vítimas do reconhecimento fotográfico, foi um dos homenageados aqui dessa casa pela medalha Tiradentes. Gustavo passou mais de um ano preso e foi a atuação da nossa comissão aqui na casa que conseguiu, inclusive, dialogar com o Tribunal de Justiça, dialogar com a Polícia Civil para conseguir com que Gustavo fosse colocado em liberdade. Então, há alguns anos, tanto o Mink, que certamente recrutou o deputado Luiz Paulo como um soldado para construir esse projeto que, de fato, a matéria sobre Código de Processo Penal, ela não é de competência estadual, mas legislar sobre procedimento, e os deputados foram muito felizes em pensar isso, é de fato meritório. Eu quero expressar que, ao longo de muitos anos de trabalho da comissão no tema, a gente é vermentemente contra ao procedimento de reconhecimento fotográfico, porque, ao invés de ele nos ajudar a solucionar casos, eles corroboram com problemas, com prisões injustas que, inclusive, geram dano ao erário do poder público, porque é uma prisão que o poder público tem que sustentar, gastando dinheiro no sistema prisional, no judiciário, na polícia, então, a gente é contra, mas a gente acha muito salutar a proposta dos dois deputados, porque, enquanto lá, nacionalmente, que é uma matéria nacional, não é abolido, e o CNJ fez recentemente um grupo de trabalho com o tema, construiu procedimentos, ou seja, ou faz a prova de reconhecimento facial, como está no artigo 226 do CPP, ou não faz, ou seja, é preciso ter quatro pessoas em tamanhos e cores, padrões, próximas em si, para proceder o reconhecimento, ou essa prova não poderá ser colhida e utilizada. Então, os deputados são felizes em tentar produzir o que é hoje, a partir do artigo 226 do CPP, a observância do procedimento a ser feito pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu diria que o método em si é ilegal e destituído de valor probatório sem esses procedimentos, e agora a gente terá uma lei que corroborará com o que é já o CPP nacionalmente, ou seja, prisões injustas, como a do Gustavo Nobre e de tantos outros jovens, a nossa comissão atendeu mais de dez casos do tema, a Defensoria Pública chegou a atender mais de 50 casos e tem um caso, inclusive, em especial, que o jovem está sendo acusado de 70 crimes diferentes. Tem um caso que a comissão atendeu que o jovem está sendo acusado de dois crimes diferentes que aconteceram em lugares diferentes da cidade ao mesmo tempo. Ou seja, se ele for culpado por um, a física automaticamente absorve ele da execução do outro crime, porque não dá para você executar dois crimes em lugares diferentes da cidade ao mesmo tempo. A física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então, tendo observado isso e tendo acompanhado de perto o trabalho do deputado Luiz Paulo, deputado Mink, que me procurou diversas vezes para debater o tema, a comissão acompanha no mérito o parecer da CCJ, acompanha o substitutivo, saúda a luta e a resiliência dos deputados aqui da casa em aprovar esse projeto e tomara que se aprove, porque é um caminho mínimo para a dignidade e, assim que acabar o meu trabalho como relatora, eventualmente, eu posso entrar na coautoria. Acompanho o parecer da CCJ, no mérito. Obrigado. pela comissão de orçamento, finanças, fiscalização, financeira e controle. André Correia, Carlos Macedo, Douglas Rua, Renato Miranda, Arthur Monteiro, Andrezinho Siciliano, Vinícius Gozolino, Cláudio Caiado, Anderson Moraes, Renata Souza, nossa nobre deputada Renata Souza. Senhor presidente, dizer da pertinência desse projeto de lei, deputado Carlos Mink, deputado Luiz Paulo, foram muito felizes em pautar esse debate aqui. nós, hoje, na Assembleia Legislativa, temos uma CPI do reconhecimento fotográfico, tamanho o problema que a gente tem no Estado do Rio de Janeiro, e hoje eu presido esta CPI. Inclusive, agora há pouco, estava em uma das oitivas dessa CPI, entendendo não só a importância da gente conseguir conduzir robustamente, e qualificadamente formas de superarmos essa lógica equivocada de reconhecimento fotográfico, mas, para além disso, trazer um debate essencial sobre o sistema de justiça e como ele procede a partir de reconhecimentos fotográficos equivocados. Nós, até agora, senhor presidente, temos aí o relato de diversas pessoas que foram, evidentemente, impactadas por um reconhecimento fotográfico equivocado, isso destrói a vida das pessoas, isso deixa marcas. Temos casos onde a pessoa ficou presa durante três anos, senhor presidente. Então, a gente tem uma situação que reiteradamente volta a acontecer no Rio de Janeiro, então, o reconhecimento fotográfico equivocado não é algo que você possa dizer pontual, ele está hoje no Estado do Rio de Janeiro como um dos estados onde houve efetivamente prisões arbitrárias por reconhecimento fotográfico equivocado. Quem diz isso não sou eu, é a Defensoria Pública que fez esse levantamento e apresentou a CPI, inclusive, esse é um tema hoje tão importante quanto a gente fazer um olhar sobre o sistema de justiça e reconhecer a importância de uma casa legislativa como essa está produzindo não só leis, mas políticas públicas que superem uma situação onde, até agora, o que tem comprovado que é a prisão também reiterada de jovens negros, pobres, de favela e periferia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. não sou eu, novamente, que estou dizendo, são os dados escolhidos, seja pela Defensoria Pública, seja pelo Conselho Nacional de Justiça, inclusive, a gente teve um salto qualitativo nesse projeto de lei que foi o debate a ser inserido com relação à resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça. Nós dialogávamos com o deputado Mink exatamente a importância de incluir esses procedimentos e protocolos que garantam a maior lisura desse processo de reconhecimento de pessoas. É claro que a gente precisa falar, inclusive, de infraestrutura, senhor presidente. Afinal de contas, temos hoje delegacias que sequer têm uma câmera de áudio-vídeo. Temos hoje situações muito arbitrárias nessa forma de reconhecimento. Às vezes, essa fotografia é uma fotografia que foi parar num álbum de suspeito com pessoas que são réu primários, ou seja, como a foto foi parar num álbum onde a pessoa sequer passou pelas polícias. Então, são esses tipos de situações que estamos levantando de maneira qualificada na CPI do reconhecimento fotográfico que estamos realizando aqui na Assembleia Legislativa e que, portanto, a iniciativa dos deputados Carlos Mink e Luiz Pau em trazer à pauta esse tema e da gente ter conseguido incluir a partir da audiência pública a resolução que põe os protocolos de reconhecimento de pessoas nesse projeto é, sim, um salto qualitativo. Então, o nosso parecer favorável entendendo que esse projeto de lei ajuda e contribui, mas que a questão do reconhecimento fotográfico ainda é matéria de muita discussão na nossa sociedade e, em especial, essa CPI ter levado à baila esse tema pensando em como fazer com que a nossa justiça garanta a justeza e não reconhecimentos equivocados como nós temos presenciado. Então, o nosso voto, senhor presidente, é favorável. Acompanhando aí a CCJ. pela onde o nosso deputado, o nome do deputado Serafim. Ele pediu a palavra. Presidente, na verdade, é para formalizar um processo que eu já tinha conversado com o deputado Carlos Mink, é que eu sou autor do projeto de lei 3.165 de 2020, um projeto de lei que trata de reconhecimento fotográfico, que eu apresentei em 2020 no âmbito da prisão de um músico de Niterói chamado Luiz Justino, que se apresentava no momento em que ele foi acusado de ter se envolvido num roubo. Esse músico, inclusive, depois voltou a ser preso no ano 2022 e ali em 2020, revoltado com aquela situação, eu apresentei um projeto de lei no calor daquele acontecimento. Depois, vendo tramitar o projeto dos deputados Carlos Mink e Luiz Paulo, eu vi que era um projeto que trazia mais elementos para discussão, abrir mão então de pedir que se analisasse antecedência, anexação do caso para que esse projeto pudesse prosperar. E os autores conseguiram promover um diálogo importante nessa casa que mais recentemente teve o auxílio da resolução do Conselho Nacional de Justiça que contribuiu muito com esse debate, que foi incorporado também ao substitutivo do projeto para que a gente tenha métodos de investigação que nos ajudem de fato a identificar quem praticou determinado crime e determinado delito e não injustiças especialmente contra a juventude negra como a gente via vendo se multiplicar nos últimos anos a partir do uso do reconhecimento fotográfico. Então, quero formalizar a retirada do meu projeto e solicitar a coautoria no projeto dos deputados. Parabéns, deputado Serafim. Com a palavra o nosso nobre deputado o autor. Votar primeiro. Depois da votação a gente declara. Vamos acabar. Com os parecidos emitidos em votação pelo substitutivo o senhor que aprova permaneça como estão conforme a final da autógrafa. Aprovado. Aprovado. Para declaração. Declaração de voto. Declaração de voto do nosso... Presidente, presidente de Brazão. Oi. Presidente de Brazão e o senhor da Bucinha. Estou aqui remotamente aqui em casa por gentileza. Hoje a gente pedi ao novo deputado Mink, ao novo deputado dos Paulo a coautoria desse projeto. Eu sei como esse projeto é tão importante para a nossa sociedade e queria dizer aos Paulo e ao Mink que desde 2021 eles vêm ao longo desse tempo todinho tentando aperfeiçoar o projeto. Recentemente teve audiência pública. Enfim, estamos dando uma solução definitiva para um problema sério que já vinha acontecendo em vários incidentes de pessoas que inocentes estavam presas porque eram apenas reconhecidos pela fotografia antiga. Então, eu queria dizer e queria pedir a contoria do projeto. Para a declaração, presidente. Quer declarar primeiro? Não. Vossa Excelência tem precedência. Para a declaração? Para a declaração. Presidente, primeiro eu queria agradecer a Vossa Excelência pela condução firme, democrática. Obrigado. Queria agradecer a todos os relatores. Inclusive, eu queria agradecer aqui, não está aqui presente agora, o deputado Rodrigo Amorim que fez o substitutivo da CCJ, para o qual ajudaram muito a equipe do deputado Luiz Paulo, inclusive a nossa querida Gabi, também o Fernando Dito Amorim, que é o assessor do Rodrigo Amorim na CCJ, e as contribuições, como foi dito aqui, da deputada Dani, da deputada Renata Souza, da deputada Élica, a deputada Marta Rocha, deputada Marta Rocha, que várias emendas da deputada foram incorporadas ao projeto, deputada Célia Jordão que participou na CCJ, foi uma aprovação unânime, e dizer, presidente, vossa excelência, não imagino a satisfação que eu tenho. Alguém vai dizer, pô, o Mique está aqui há tantos anos, já aprovou tantas leis, mais uma, menos uma, mas essa aqui, eu queria, inclusive, dizer que o meu parceiro Luiz Paulo, é verdade que em determinado momento eu chamei, mas o papel que ele teve na discussão e na produção do substitutivo foi essencial, absolutamente essencial. Então, já consultei o deputado Luiz Paulo, e nós vamos abrir a coautoria, deputado Serafine foi o primeiro que pediu, também a deputada Dani Monteiro, a deputada Renata Souza, que luta por esse tema há anos e anos, cuja CPI teve uma reunião hoje, vai continuar, e acho que essa lei não enfraquece, ao contrário, ao contrário, e depois novas sugestões podem ser incorporadas à lei, e depois a gente vai ter muito cumpra-se a fazer para ver se isso realmente vai ser cumprido. queria então dizer que nós, sim, vamos dar a coautoria, deputado Luiz Paulo depois vai falar, e nós estamos, eu e deputado Luiz Paulo, muito felizes, porque, deputado, esse é um tema que normalmente esgarça e divide a esquerda, a direita, os progressistas, os não progressistas, e nós conseguimos, a partir de questões de injustiça flagrante e de questões técnicas, como foi levantada a resolução do ano passado do Conselho Nacional de Justiça e das contribuições que a Defensoria e o Ministério Público, sobretudo, os dois delegados na audiência, deputada trepidantes Verônica Lima, dois delegados, dois delegados, um deles representando a perícia, deputada Renata Souza estava em toda audiência, falou e acompanhou, um dos delegados era da perícia, o outro era da Cadepol, da Academia de Polícia, e eles disseram que o que eles querem é que a polícia investigue mais, hoje, isso é uma matéria, não sei se vocês viram, que o Rio de Janeiro é um dos estados que está mais atrasado, deputado Luiz Paulo, em percentual de solucionar casos de crimes, de homicídios, etc. Estamos com 16%, 16%, um dos piores do país. Então, o que os nossos companheiros da perícia e da Cadepol querem? Que se investigue mais, mesmo os deputados da bancada mais conservadora, no primeiro momento, no primeiro momento, deputado Valdo Seaza, esses deputados reagiram ao projeto achando que o projeto era para facilitar a vida da bandidagem, entre aspas. E nós mostramos que não, não adianta você prender culpados, inocentes, e todos saírem por falta de provas, não são condenados. Para serem condenados, tem que haver prova, e para haver prova tem que haver, deputado Brazão, presidente, investigação. A preguiça investigativa favorece o racismo estrutural. O que nós todos queremos, esquerda e direita? Uma polícia bem paga, inteligente, eficiente, que investigue e produza provas, prenda os verdadeiros criminosos e produza robustas provas para eles serem condenados. E com isso, ao mesmo tempo que a gente combate o racismo, a gente estimula a investigação e queremos que o Rio deixe de ser esse Estado que está na lanterna da elucidação dos crimes por, senador Marquinho, por preguiça investigativa. Então, isso foi interessante que um tema que normalmente esgarça a esquerda e a direita aqui, nós fomos capazes de produzir um consenso. Esse projeto foi votado por unanimidade na CCJ e foi votado por unanimidade, deputado Brasão, no plenário. Um caso raro, um tema espinhoso que se consegue uma unanimidade. Que esse caso nos inspire para outras unanimidades baseadas em questões objetivas e em questões que ajudem a combater o crime e a insegurança e também a injustiça e o racismo. Obrigado, presidente. Está aberta a coautoria para todas as deputadas e deputados que assim o desejarem. Depois de ouvirmos o deputado Luiz Paulo, que é coautor e está aqui rouco de tanto ouvir. Deputado Luiz Paulo, ouço com carinho, quero falar da minha alegria de ser coautor junto com Vossa Excelência, uma pessoa que me inspira há tantos anos, tanto é que o deputado André Siciliano inventou um bonequinho meu que era. Luiz Paulo tem razão e agora tem razão outra vez. Verônica Lima, só um minutinho por gentileza do nosso Luiz Paulo aqui. Obrigado, Luiz Paulo. Senhor presidente, agradeço a condução correta de Vossa Excelência, mas a primeira fala é exatamente para dizer que no dia de hoje o parlamento fluminense sob a sua presidência marca uma posição contrária ao racismo estrutural e institucional que espermeia o conjunto das instituições públicas e privadas do nosso Estado e do nosso país. E o reconhecimento fotográfico que a gente está criando procedimentos consoante resolução do Conselho Nacional de Justiça foi construído este substitutivo com muitas mãos e muitas conversas. Entrou Ministério Público, Defensoria, Polícia Civil, grande parte desse parlamento produziu emendas, a própria membros da CPI tiveram participação importante, a sociedade discutiu esse projeto e esses procedimentos não ferem nenhuma legislação federal porque, volto a dizer, seguiu os procedimentos dos próprios CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Segunda questão, senhor presidente, nós não estamos com esse projeto de lei fazendo justiça, não, nós estamos tentando minorar as injustiças, diminuir o número de injustiças, porque o racismo estrutural continua. Então, estamos minorando as injustiças. O deputado Carlos Mink teve um papel fundamental porque é um grande articulador e esse projeto passou a ser de todas as correntes ideológicas desta casa. E aí está a vitória. Não teve voto divergente nas comissões, não teve voto divergente na CCJ, nem tão pouco no plenário, porque se quisesse ter divergência, bastava um pedir verificação de coro e ninguém pediu. E ninguém pediu que não pedisse. Então, eu estou querendo marcar essa posição porque eu também estou feliz no dia de hoje, porque a gente lutar contra o racismo estrutural é uma luta histórica e pequenas vitórias têm que ser comemoradas. Agora, agora, falta um passo final, é a sanção do governador. Espero que o governador seja sensível à voz do parlamento e à voz da sociedade, porque todos querem acabar ou diminuir essa injustiça que tem levado à prisão de 60, 90 dias, pessoas inocentes e depois quem vai reparar isso? Não há reparação. Como é que faz? E as mazelas íntimas que ficam, os depoimentos das pessoas que aqui vieram foram pungentes a esse respeito. Então, eu estou aqui, senhor presidente, só declarando não só ao meu voto, mas concordando com o deputado Carlos Miki, que se os 70 parlamentares quiserem ser autores, melhor ainda, porque um projeto de lei, quando vira lei, ele é de todos, é da população fluminense. Então, o parlamento fluminense hoje está de parabéns, parabéns pela condição de vossa excelência. Parabéns, nosso nobre deputado Luiz Paulo, com a palavra a nossa deputada Verônica Lima. Presidente, para fazer aqui também a minha declaração de voto. Em primeiro lugar, parabenizar os colegas, os colegas deputado Luiz Paulo e o meu querido eco-deputado socialista Carlos Mink por essa brilhante iniciativa que nós deputados e deputadas votamos na tarde de hoje. É muito importante também a gente aproveitar esse momento da declaração de voto para a gente falar um pouquinho daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente percebe através dos dados, através do nosso conhecimento empírico, aquilo que a gente está acompanhando. O fato é que quando você pega o número de profissionais no aparato policial e jurídico do Estado brasileiro, você tem um número de mais de 80%, 85% de profissionais que são brancos e você tem na contrapartida na outra ponta aqueles que sabidamente foram injustiçados pelo sistema jurídico brasileiro que são mais de 80% de negros. Por isso que falaram aqui com toda correção que a gente tem sim um racismo estrutural que organiza as relações de poder na sociedade brasileira. e é nosso papel enquanto parlamentares formular leis que possam coibir o Estado brasileiro de cometer injustiças. Também está correto dizer que a gente não quer com esse projeto de lei que a gente votou aqui penalizar nenhum segmento da sociedade. a gente quer criar instrumentos para inclusive as forças de segurança poderem executar a sua tarefa à luz de uma legislação moderna, à luz de uma legislação que tenha consequências e consequências positivas para a sociedade brasileira. Essa casa legislativa nesse momento presidida pela minha querida companheira a deputada Renata Sousa vem fazendo um trabalho de excelência à frente da CPI do reconhecimento fotográfico e toda semana a gente está recebendo lá nas oitivas vítimas do reconhecimento fotográfico que não ficam 60, 90 dias não, deputada Renata. Tem gente que está ficando um, dois, três anos no cárcere porque infelizmente esse aparato policial jurídico ele vai coromorando reafirmando a injustiça cometida na delegacia que é o reconhecimento fotográfico que muitas vezes não respeita as normas já existentes. A gente não pode legislar sobre a definição do sistema nacional mas a gente pode criar mecanismos e deve criar mecanismos para que a polícia do estado do Rio de Janeiro tenha procedimentos para que sobretudo a nossa juventude negra e periférica não siga sendo vítima desses erros que deixa marcas e marcas às vezes insolúveis. Na penúltima oitiva a gente recebeu um caso de um jovem negro policial militar que passou para a academia de polícia e que não está podendo exercer a profissão que ele escolheu que é de ser um agente da polícia militar do Rio de Janeiro porque ele foi preso injustamente e ele não está conseguindo limpar o nome dele. Lá na minha cidade em Niterói nós tivemos casos emblemáticos como do músico o Justino que nós é que tivemos que provar a inocência dele. Nós não tínhamos um aparato policial preparado para ir lá e fundamentar o inquérito e oferecer ao Ministério Público provas que fossem na direção de penalizar o Justino. Então é muito importante o que a gente fez na tarde de hoje a gente deu mais um passo para corrigir as injustiças que são cometidas no sistema policial e jurídico e que bom que todo mundo votou porque é isso é da nossa capacidade de formulação política que vem as soluções. Obrigada nossa nova deputada Verônica Lima com a palavra nossa declaração de voto com nossa deputada Renata Souza. Senhor presidente muito contente por ver o parlamento preocupado com o sistema de justiça prover justeza ainda que nós não façamos justiça para o que tem a ver necessariamente com o fazer legislativo mas é a gente garantir regras procedimentos qualificados e transparentes para um reconhecimento de pessoas é isso que se trata evidentemente esse projeto de lei quero agradecer os deputados Carlos Mink e Luiz Paulo por conceder a coautoria tenho certeza que essa é uma tentativa desse parlamento em garantir que as políticas públicas sigam a maneira como a sociedade deseja que siga afinal de contas a CPI do reconhecimento fotográfico nós tivemos com os demais deputados na última semana na Acadepol na Academia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro que hoje inclusive tem um aparato de reconhecimento acadêmico e o inspetor Rangel muito comprometido em fazer com que a formação dos agentes de segurança esteja também prevista hoje as resoluções da a resolução 484 do CNJ que é o Conselho Nacional de Justiça então quando nós aprovamos essa lei e quando nós temos uma CPI em curso nessa casa que vai avançar também para a formação dos profissionais que vai avançar para que todo o sistema de justiça garanta também uma transparência nos seus procedimentos criminais é fundamental afinal de contas se tiver uma pessoa presa equivocadamente isso é responsabilidade de todo o Estado isso é responsabilidade daqueles e daquelas que querem que o Estado não seja ele a cometer injustiças por isso nosso voto é favorável entendendo aí que temos um caminho adiante com esta CPI inclusive não acompanhamento e apuração e recebimento de documentações já ouvimos representantes do CNJ já ouvimos também nesta CPI pessoas que foram presas equivocadamente e nós ouviremos mais vamos ouvir peritos criminais vamos ouvir o secretário de polícia civil do Estado do Rio de Janeiro porque afinal de contas essa é a nossa obrigação enquanto parlamentares fiscalizadores das políticas públicas a gente entende é óbvio que é um tema nacional mas nacionalmente o Rio de Janeiro hoje é o recordista em prisões arbitrárias e equivocadas a partir do reconhecimento fotográfico então também iremos fazer vistorias em delegacias de polícia já inclusive aprovamos na CPI a ida a 54ª DP que é uma das delegacias que tem mais prisões equivocadas nesse sentido inclusive a delegacia também de Niterói onde temos vários casos ocorrendo ainda hoje em Niterói enfim são procedimentos que a gente quer entender melhor como funciona como funciona um álbum de reconhecimento fotográfico mas para além disso a gente quer entender de que maneira não seja o Estado o culpado a aprisionar alguém seja essa pessoa qualquer que seja a cor credo etnia e endereço e CPF mas também é evidente que até agora a gente tem estabelecido que são as pessoas negras jovens negros de favela e periferia que tem sido alvo em 85% dos casos de reconhecimento fotográfico equivocado então seguimos aí senhor presidente na luta por uma justiça com justeza muito obrigado obrigado presidente com a palavra aqui o nosso nobre deputado Júlio Rocha boa tarde a todos boa tarde ao parlamento e só mesmo fazer minha manifestação de voto porque eu fico feliz quando eu vejo uma lei com feita com em 70 mãos passou por todos passou por todos ninguém tem direito a ficar um dia com a sua liberdade privada enquanto tem essa pessoa presa justamente tem um bandido na rua é bom que a gente coloque isso claro temos leis o que nós precisamos hoje é fiscalizar e fazer que elas sejam cumpridas não adianta ser bonita no papel e ridícula na prática então parabéns a meu caro amigo Luiz Paulo meu amigo Carlos Mink e ao nosso querido eu não posso ser coautor porque eu sou calouro foi feita na legislatura passada mas eu quero dar os parabéns mesmo e sou muito orgulhoso de fazer parte desse parlamento valeu nosso nobre deputado quero também registrar a presença aqui do nosso nobre vereador de natividade subtenente Cunha está fazendo um trabalho bonito lá trazendo as crianças em caravana para conhecer aqui o Rio de Janeiro conhecer o plenário antigo lá parabéns pelo trabalho também quero falar aqui a respeito do evento que nós temos da frente parlamentar aqui sobre o autismo com essa nobre deputada que está aqui do meu lado Carla Machado fez um trabalho que encheu o plenário aqui foi um trabalho maravilhoso com os deputados fazendo um trabalho que realmente uma mulher representando aqui o autismo é muito importante isso mulher que conhece a carença de cada um mãe com vários depoimentos de várias mães que deram aqui depoimento no momento que mais vive um sofrimento muito grande quando tem um filho e com falta de apoio do Estado falta de apoio aí então parabéns pela sua frente aí eu sei que é uma batalha muito grande mas também é uma deputada hoje tem um currículo um currículo aí que fora da curva é um currículo com uma experiência muito grande parabéns que Deus lhe dê muita sabedoria de conduzir isso aí que o nosso Estado está precisando tá declaração de voto presidente declaração de voto aqui nossa Erika Takimoto uma só nobre deputada rapidamente presidente eu queria parabenizar o projeto de lei número 5272 barra 2021 dos nobres colegas deputados Carlos Mink e Luiz Paulo dizer o quanto que eu estou orgulhosa de ter testemunhado todas essas reflexões que vimos aqui na casa hoje sobre um tema tão sensível dizer que a gente não pode de fato usar somente reconhecimento facial que é uma um instrumento muito frágil que já se mostra com muitos erros muito suscetível de erro pra você incriminar uma pessoa e trago aqui também a minha alegria a honra do orgulho de estar testemunhando isso por isso também a gente sabe que o Estado não pode incorrer a um erro pueril como esse de colocar em risco a liberdade de pessoas inocentes que muitas vezes tem sequelas pra vida inteira sobre essa prisão injusta e fico feliz de ter visto ter testemunhado essa reflexão aqui na casa obrigada presidente mais uma vez parabenizando os colegas deputado Carlos Mink e Luiz Paulo e dizer que eu só não peço a coautoria porque da legislação anterior infelizmente não posso estar fazendo parte desse bloco tão bacana obrigada presidente presidente gostaria de discutir o projeto pra mim eu peço coautoria e quero parabenizar o nobre deputado Mink nosso amigo Luiz Paulo pela iniciativa eu já vi um amigo meu sofrendo de perto Mink porque ficou sete anos afastado como policial militar porque um simples livro em uma sede policial foi uma pessoa lá e reconheceu ele de um crime que ele não cometeu e aí ele teve que provar sua inocência e foi novamente chamado pra fazer parte da instituição da polícia militar então é viável eu peço coautoria e presidente aproveitando em seja eu já quero falar do Carpad que foi extinto eu que na legislatura passada junto com o ex-deputado com a nossa deputada Marta Rocha o Luiz Paulo ajudamos em audiências públicas com diversos deputados aqui nessa casa para a implementação do Carpad aonde diversos policiais que foram excluídos por injustiça da própria polícia militar da polícia civil e do corpo de bombeiros estavam já retornando porque provaram suas inocências e hoje o governo do estado implantou uma comissão mista que até hoje eu não estou vendo o retorno desses servidores que comprovaram as suas inocências então eu quero pedir a atenção desse parlamento para a gente voltar a cobrar o chefe do executivo para voltar a analisar os processos os recursos desses servidores que são servidores ainda estão sendo penalizados e precisam retornar as suas instituições Obrigado 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 Nossa Nobre Deputada Marta Rocha Presidente em primeiro lugar eu quero mais uma vez aqui cumprimentar os deputados Carlos Mink e Luiz Paulo espero que a gente possa ter contribuído com as nossas emendas para um entendimento adequado desse problema sem esse olhar de punição e de responsabilização única dos policiais civis lembrando que esse procedimento é autorizado por lei processual mas entendendo e essa foi a nossa contribuição deputado Carlos Mink de que é possível sim é prevista a criação de procedimentos e que a gente possa aperfeiçoar esses procedimentos de modo que não haja a identificação equivocada de nenhuma pessoa porque isso é um dano irreparável à vida de uma determinada pessoa então saudar aqui os nobres deputados e fazer aqui o registro do meu querido companheiro do PDT do Paraná presidente do diretório estadual do Paraná o nosso querido deputado Goura e que hoje nos visita aqui e visita também ao deputado Carlos Mink o que é imperdoável porque primeiro eu tinha que ter passado lá para me dar um abraço depois visitar o deputado Carlos Mink mas nos abraçamos aqui e é um orgulho poder contar com as finais na fileira do PDT em todo o país afirmar um deputado como Goura muito obrigado presidente deputado Brazão solicitei a contoria do projeto por gentileza contoria Marquinhos deputada nobre deputada Lucinha já botou obrigada nossa Marta Rocha também é Antônio de Paula também Antônio de Paula também para ele não ficar com raiva de vamos lá em tramitação em tramitação em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendado projeto de lei número 60 barra 2023 de autoria da deputada Renata Souza que autoriza a implementação de tendas violetas para acolhimento das vítimas de violência sexual em eventos artísticos e culturais realizados em espaço público no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrar a discussão em votação em emenda da redação senhor de Caprovo permaneça como estão aprovado em votação a redação do vencido a redação do vencido assim emendado senhor de Caprovo permaneça como estão aprovado vai autógrafo para a declaração de voto nossa nobre deputada autora Renata Souza senhor presidente quero agradecer a todas as deputadas e todos os deputados que votaram favoráveis as tendas violetas eu não tenho dúvida que o estado do Rio de Janeiro com cidades que são referências no mundo em eventos públicos precisa garantir um espaço seguro para as nossas mulheres para que essas mulheres que porventura sofreram processos de importunação sexual de abuso sexual ou de outros abusos seja violências contra as mulheres possam ter as tendas violetas para fazerem um primeiro atendimento nesses espaços públicos de eventos públicos então é sem dúvida nenhuma um acalento para as nossas mulheres termos esse projeto aprovado porque esse acolhimento inicial é importante vale também seu presidente dizer que esse projeto foi inspirado ao projeto feito em Barcelona pela então prefeita época Adacolau que trouxe a responsabilidade do poder público com relação a segurança dessas mulheres em eventos então nesse sentido não só os eventos em geral mas também dentro de espaços privados como bares restaurantes enfim em casas e boates diante de uma situação extremamente delicada da violência sexual sofrida por uma mulher dentro de uma uma boate que foi exatamente por um é por um jogador de futebol brasileiro então a gente olhar e ter a responsabilidade coletiva para segurar os direitos das nossas mulheres inclusive senhor presidente esses espaços de acolhimento ele também se pretende informativo sobre a prevenção à violência sexual e conscientização também sobre a importância de não é não o consentimento da mulher é algo fundamental para qualquer tipo de aproximação seja um toque seja um beijo seja lá o que for o consentimento e a palavra da mulher ela precisa ser levada em consideração e aí senhor presidente ressaltar aqui que diante de situações tão bizarras como a gente viu jovens brancos que se pentaram de preto num trote dentro da universidade em São Paulo eles na verdade importunaram sexualmente jogadoras de vôlei no momento de um trote acadêmico então eram estudantes de medicina fazendo uma importunação sexual uma situação extremamente absurda e enojadora para dizer o mínimo senhor presidente então esse projeto das tendas violetas também pode ser estendido a diferentes espaços inclusive sigo aqui lutando para que essas mulheres e as nossas mulheres seja do estado do Rio de Janeiro seja do Brasil tenham o acolhimento necessário fundamental e se sentirem seguras e não importunadas sexualmente não violentadas não hostilizadas de maneira que retire a sua dignidade enquanto mulheres então muito obrigada senhor presidente muito obrigada deputadas e deputados só é nobre a nobre presidente apenas para fazer uma comunicação vai minha preocupação é que a deputada Carla Machado vai para longe não é norte noroeste fluminense e eu quero parabenizar a deputada Carla Machado e os demais deputados que compõem compuseram a partir de hoje a frente parlamentar em defesa do direito da pessoa com autismo creio eu sou novo aqui no parlamento que deve ter sido uma das melhores sessões aqui nessa casa inclusive o bufê que foi oferecido a todos os participantes então parabéns ao gabinete da deputada Carla Machado e compõem essa frente deputado Carla Machado deputado Munir Neto Fred Pacheco Júlio Rocha Pedro Brasão Alain Lopes Flávio Serafim Zeidã e Elton Cristo parabéns pela implantação dessa frente que com certeza vai desenvolver um trabalho muito sério nessa casa e um trabalho muito oportuno parabéns deputada Carla Machado senhor presidente nobre deputado vamos controlar o horário rapidinho vamos esperar um minuto só cada um não vou dar de jeito não vou parcar um minuto cumprirei cumprirei vossa determinação como é que a gente faz com os outros deputados cumprirei vossa determinação com alegria e disciplina apenas para saudar deputada Renata Souza e mandar para ela um abraço violeta pela aprovação desse projeto foi-me solicitado pelo deputado Samuel Malafaia eu tenho um projeto hoje em pauta que se não me engano é o 13º que é o 4.325 o senador Marquinho vai identificar aí o deputado Samuel Malafaia me mostrou que ele aprovou hoje uma lei foi publicada hoje uma lei dele que institui a política estadual de apoio a criança e a adolescência vítimas de violência então ele me rogou que eu retirasse o projeto e como o meu tem realmente coisas um pouco diferentes que depois eu fizesse modificasse o meu como acréscimo a lei que ele conseguiu a sanção hoje então eu acatando o pedido democrático e justo do deputado Samuel Malafaia parabenizando pela nova lei parabenizando e dizendo que então eu peço a retirada desse projeto e que posteriormente eu vou transformar isso em acréscimo a nova lei de hoje fresquinha e depois a gente vai fazer o cúmprice dessa lei não é verdade Samuel? Obrigado aí quando chegar a gente retira de pauta em segunda discussão a ordem do vencido projeto de lei número 255 barra 2023 de autoria da deputada Dani Balbi que cria o programa oásis alimentar em discussão não havendo quem queira discutir encerrado discussão em votação senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai autógrafo declaração de voto presidente declaração de voto na senhora nobre deputada autora do projeto Dani Balbi queria parabenizar o parlamento fluminense pela aprovação desse projeto que garante alimentação de qualidade e a menor custo possível para as famílias que não tem acesso a esse alimento o projeto ele vai no sentido de detectar o que são as áreas do estado do Rio de Janeiro em que a gente não consegue a classe trabalhadora não consegue acesso ao alimento de qualidade o que é alimento de qualidade de acordo com os parâmetros nutricionais é justamente presidente o alimento que não sofreu processamento industrial demasiado são justamente os alimentos oriundos da agricultura familiar alimentos que a classe trabalhadora não tem acesso porque justamente são alimentos de altíssimo custo e a gente observa que no estado do Rio de Janeiro parte significativa da nossa população não tem acesso a alimentação adequada com alto teor nutricional e isso acarreta para essa classe trabalhadora que já é extremamente precarizada problemas de saúde e encontra um sistema único de saúde que deveria funcionar melhor mas que é deficiente e não consegue ter a manutenção devida da sua saúde justamente porque ingeriu por muito tempo produto extremamente processado então o projeto detecta quais são as áreas onde há dificuldade de se conseguir alimento pouco processado alimento de alto valor nutricional e consegue corrigir isso estimulando aí sim as agricultoras e os agricultores familiares as hortas comunitárias para que o produto orgânico possa chegar para as crianças para as mães na mesa da família fluminense e a partir daí a gente caminhar no sentido da correção ao acesso à alimentação que é um direito humano fundamental obrigada presidente parabéns presidente parabéns deputada aliás deputada em segunda discussão projeto de lei 527 barra 2023 de autoria do deputado Felipe Soares que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do cuidador infantil em discussão não havendo queira discutir encerrado a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo em primeira discussão projeto de lei 753 barra 2023 de autoria deputada Verônica Lima que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia dos Crovis Bate Bola originalidade do carnaval a ser comemorado no dia 27 de novembro apareceu das comissões de constituição e justiça pela juridicidade de cultura favorável relatores deputado Vinícius Gozolino Itan de Vieira em discussão para discutir para discutir nosso nome deputado Antônio de Paula Pai manifestar a minha opinião e meu voto contrário nem abster meu voto contrário haja visto que o bate bola ele se apresenta eu não sou contra o carnaval mas o bate bola se apresenta mascarado no carnaval muitas das vezes sem possibilidade de identificar quem está por trás daquela máscara e a gente sabe que infelizmente o carnaval para aqueles malfeitores é uma data propícia para se vingar de alguém para se acometer uma atrocidade um crime então se está mascarado e sem possibilidade de se identificar quem está por trás da máscara eu sou contra sou a favor do carnaval é uma manifestação cultural até o bate bola é uma manifestação cultural contudo em razão da máscara meu voto é o contrário abstenção também do nosso nobre deputado samuel malafaia e do nosso deputado rosenberg reis para discutir presidente eu vou deixar votar depois eu discuto obrigado não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação sou que aprovo permaneça como estão aprovado em primeira retorno em segunda discussão para declaração de voto nossa nobre deputada autora verônica lima presidente eu queria em primeiro lugar agradecer a todos os colegas que votaram favoravelmente ao projeto por onde o projeto tramitou nessa casa legislativa em todas as comissões ele ganhou sempre parecer favorável e queria dizer duas ou três questões que eu acho que são importantes a primeira é que em 2012 os bate bolas foram declarados patrimônio cultural carioca pela câmara de vereadores do rio reconhecidos pela prefeitura municipal do rio de janeiro e eu queria também dizer duas ou três questões que eu acho que são importantes primeiro a gente trabalhar no sentido de reconhecer e valorizar todas as manifestações culturais e populares do nosso povo se nós formos partir do princípio que aqueles e aquelas que saem durante o carnaval com máscaras devam ser criminalizados a gente não vai ter mais carnaval no estado do rio de janeiro porque se você for em qualquer bloco de carnaval qualquer bloco de carnaval em todo o estado do rio de janeiro não estou falando de bloco de bate-bola não estou falando de bloco que sai pelas ruas do rio de janeiro todo mundo mascarado e ninguém vai ser criminalizado por conta disso e aqueles e aquelas que querem cometer crimes o fazem com e sem máscara durante antes e depois do carnaval agora ou bate-bola é uma manifestação cultural e popular da bachada fluminense da zona oeste existem encontros e organizações e agremiações que se reúnem inclusive para fazer trabalhos sociais nos seus territórios periféricos que também condenam a violência que também trabalham junto as forças de segurança para criar mecanismos de identificação com dia e horário e local de onde eles saem portanto eu se fosse raciocinar com a lógica de que aqueles e aquelas que saem durante o carnaval com máscaras estão a priori querendo cometer um crime se a gente for por essa lógica e por esse caminho não vai ter mais carnaval porque eu quase posso garantir que 90 a 80% dos foliãs e foliãs do estado do Rio de Janeiro que saem pelas ruas estão mascarados então quero agradecer a todos que votaram favoravelmente obrigado presidente gostaria de declarar voto presidente nossa nova deputada Lucinha declaração de voto primeiro queria parabenizar a deputada Verônica Lima dizer que realmente é uma tradição bate bola principalmente na área da periferia na Baixada e na Zona Oeste e tem grupos de bate bola que fazem um trabalho social maravilhoso dentro dos seus bares principalmente quando tem problema de enchente ou quando existe campanha a campanha do quilo esses grupos de bate bola estão sempre à disposição e dizer que as pessoas que usam o bate bola querem se esconder para cometer delito isso é uma inverdade se fosse de outra forma até poder entender mas logo o bate bola que alegria vamos dizer assim no carnaval nos grupos de carnaval são grupos de bate bola que animam carnaval de rua principalmente nas periferias e dizer que muitas pessoas às vezes não usam nem a máscara e cometem delito todos os dias então é por causa da máscara que nós vamos aqui penalizar o grupo de bate bola o meu voto é favorável queria pedir a contoria deputada Verônica Lima tá nossa nobre deputada aqui com autoria tá Lucinha também com autoria aqui para o nosso nobre deputado Valdo Ceaza Renata Souza Carlos Miki Dani Monteiro Élica Taquimoto Em discussão única projeto de resolução 02-2022 de autoria do deputado Tiago Rangel que concede o título e bem-mérito pós-morte a jornalista Glória Maria Marta da Silva relator Rodrigo Amorim parecer da comissão de normas internas e profissionais externas favoráveis Em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanece como estão aprovado vai a promulgação Projeto de resolução 147-2023 de autoria do deputado Chico Machado que concede a medalha a Tiradentes e o respectivo diploma ao excelentíssimo senhor major da polícia militar do estado do Rio de Janeiro Tales da Costa Borges Júnior Relator deputado Rodrigo Amorim parecer da comissão de normas internas e profissionais interna favorável Em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanece como estão aprovado vai a promulgação para a declaração de voto não, não, não apenas abstenção abstenção nossa deputada Marta Rocha Luiz Paulo também da Rocha Projeto de resolução 161 barra 923 de autoridade deputado Vinícius Gozulino que concede medalha a Tiradentes ao seu respectivo diploma ao prefeito da cidade de Magé Renato Gozulino relator deputado Guilherme Delaroy parecer das comissões de normas internas e profissionais externas favorável em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permanece como estão aprovado vai a promulgação declaração de voto presidente declaração de voto nossa deputada Lucinha bem primeiro eu queria dizer da minha alegria de saber que no dia de hoje foi aprovada a medalha ao nosso companheiro deputado estadual com hoje prefeito de Magé deputado Renato Gozulino ao qual tem muito apreço e sei que o trabalho que ele vem desenvolvendo em Magé através de algumas lideranças que moram lá que trabalham com a agricultura familiar ele vem desenvolvendo um ótimo trabalho na frente da prefeitura de Magé então por isso queria parabenizar o meu amigo Renato Gozulino ao Vinícius Gozulino que é irmão dele também é uma pessoa muito gentil e solicitar se fosse possível do novo deputado Vinícius Gozulino a contoria da medalha que eu estarei presente no dia dessa condecoração muito obrigado presidente é abstenção da bancada do pessoal abstenção abstenção da bancada do pessoal para a gente para declarar nosso novo deputado Vinícius Gozulino muito obrigado eu gostaria de agradecer as palavras da deputada Lucinha nossa rainha da zona oeste e eu concordo aceito o pedido de coautoria e também concedo coautoria ao deputado Valseasa gostaria de agradecer a todos os colegas por aprovarem essa comenda ao prefeito Renato Gozulino que não só por ter sido aqui deputado dois mandatos nesta casa ter tido uma convivência muito boa muito cordial com todos os seus colegas mas também por esse trabalho excelente excepcional que tem realizado à frente da prefeitura do município de Magé a população tem aprovado seu governo com cerca de 85% de aceitação o que é um marco em nossa história o prefeito que é jovem e carrega consigo a vocação para a vida pública o Renato ele tem demonstrado com as suas atitudes com a sua nobreza o quanto ele é vocacionado para essa função e eu fico muito feliz senhor presidente não apenas como familiar mas sobretudo como aliado político que acompanha sua trajetória desde sempre em hoje poder reconhecer esse trabalho e propor essa comenda muito obrigado a todos obrigado passando a palavra aqui o nosso nobre deputado da declaração também liberar pode falar Val senhor presidente eu fico muito feliz de ser qual o autor dessa medalha para o Renato Cosolino uma pessoa que eu convivi aqui quatro anos e tenho ele no meu dicionário como um amigo e irmão e obrigado Vinícius por me conceder esse prazer de participar dessa medalha com o Renato Cosolino obrigado a vocês Obrigado também Renato Cosolino com o CD anuncio indicação legislativa número 438 barra 2021 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto que solicito excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro envia mensagem dispondo sobre a implantação da zona de processamentos de exportação do distrito industrial de Santa Cruz no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer das comissões de indicação legislativa favorável relator subtenente Bernardo em discussão não havendo queira discutir encerrado em discussão a presente proposta recebeu três emendas retorno às comissões indicação legislativa número 532 barra 2021 de autoria do deputado Atila Nunes que solicito ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem expondo sobre a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Volta Redonda parecer das comissões legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Henrico Júnior em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação em votação parecer da comissão da comissão de indicação legislativa senhor de Caprovo permanece como estão aprovado retorno órgão para elaborar a indicação simples indicação legislativa 586 2022 de autoreio deputado Léo Vieira que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem expondo sobre a alteração da lei 6.826 de 30 de junho de 2014 que majora vencimentos básicos dos integrantes da categoria funcional que mociona e da outras providências parecendo as comissões de indicação legislativa favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo mais quem queira discutir encerrado em discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retornas as comissões esse daqui foi retirado em pedido doutor nosso projeto 4325 2018 deputado Carlos Miki projeto de lei número 5691 bar 2021 de autoria do deputado da Tia Ju Rodrigo Amorim Renata Souza Jairi Oliveira Carlos Miki Dani Monteiro Flávio Serafim Dionísio Lins Felipe Pobel Brasão Carlos Macedo Valdeque da Saúde que institui no programa de prevenção e tratamento do câncer de colo e reto no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecida as comissões de constituição de justiça pela constitucionalidade com emenda de saúde favorável de orçamento finança fiscalização financeira favorável com a emenda da comissão de constituição e justiça relator deputado Rodrigo Amorim Marta Rocha e Vinícius Gozulina pendendo de parecer da comissão de constituição e justiça e de saúde de orçamento financeiro e fiscalização financeira as emenda de plenário para emitir parecer da constituição e justiça Rodrigo Amorim doutor Serginho Fred Pacheco Felipe Filipinho Raves Guilherme Delaroy Verônica Lima nossa nova deputada Verônica Lima Vinícius Gozulino Rosenberg Reis Carlinho do BNH nosso nobre deputado Luiz Paulo sempre presente nosso nobre deputado Luiz Paulo senhor presidente vai aparecer o terceiro suplente da comissão de constituição e justiça terceiro suplente deputada Lucinha eu não eu não fiz eu não fui bem nas provas aí fiquei de suplente no terceira suplência mas um dia a gente consegue ser titular de novo mas vamos lá senhor presidente parecer DCCJ as emendas de plenário ao PL 5691 de 22 favorável as emendas 4 e 5 favorável com subemenda emenda 2 contrário as demais emendas é o parecer senhor presidente obrigado nobre deputado pela comissão de saúde Tandiveira Vitor Vitor Júnior doutor Deudalto Jair Bittencourt Jorge Felipe Marta Rocha nossa nova deputada Marta Rocha sempre presente também dona nova deputada presidente agradecendo a sua observação me permita fazer uma observação somos apenas 11 deputados em plenário 12 com a deputada da Lucinha no remoto parecer favorável nos termos do parecer da CCJ senhor presidente muito obrigado esse número 12 é um número simbólico são os 12 que ficam à direita e os 12 ficam à esquerda de Xangô 11 homens e um segredo 12 à esquerda esse número é muito especial só tem toda a razão e também é o número do PDT 12 pela comissão de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle André Correia Carlos Macedo Douglas Rua Renato Miranda Arthur Monteiro Andrezinho Siciliano Vinícius Gozolino Cláudio Caiado Anderson Moraes Renata Souza nossa nova deputada presente também senhor presidente trata-se de projetos e senhor presidente eu sou coautora ali eu posso dar parecer então tá bom senhor presidente trata-se do projeto de lei que institui o programa de prevenção e tratamento de câncer de colo e reto no âmbito do estado do Rio de Janeiro esse é um projeto importante que assegura aí nesse programa a prevenção e lembrar também senhor presidente que estamos às vésperas de outubro e faremos um debate sobre o outubro rosa garantindo também o debate com relação ao câncer de mama então é fundamental que a gente possa ter esse elemento de programas de prevenção e de tratamento nesse sentido senhor presidente além da pertinência desse projeto nosso parecer é favorável às emendas de plenário obrigado no nome deputado quero corrigir também aqui tá que autou aqui Valdeci da saúde quero corrigir isso tá muito obrigado com os pareceres emitidos em votação a emenda da comissão de justiça senhor que aprova permanece como estão aprovado em votação o parecer da comissão de justiça às emendas de plenário senhor que aprova permanece como estão aprovado em votação seu projeto a ser emendado senhor que aprova permanece como estão aprovado a redação do vencido para a segunda discussão nossa nobre deputado Alucinho deputado brazão pode falar primeiro parabenizar os autores esse projeto é um projeto meritório de grande alcance a deputada tia juta sempre muito preocupada com essa questão do câncer no colo correto é uma pessoa que milita também na área da saúde queria parabenizar os autores e o deputado Luiz Paulo ele como terceiro suplente desempenha um ótimo papel à frente da comissão de orçamento mesmo como sendo terceiro suplente e o 12 Marta Rocha simbólica o 12 do PDT as nossas traízes minha deputado Luiz Paulo eu gostaria de pedir a contoria desse projeto de lei Oi a Lucinha pediu contoria do projeto também obrigado Lucinha parabéns aí contoria também o nosso Valdo Seaza contoria nossa deputada Marta Rocha Luiz Paulo Célia Jordão Carlos Miki já está eu já estou eu já estou eu já estou quem ah o nosso deputado Samuel vamos lá inclusão na hora do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno entre a limitação ordinária e primeira discussão projeto de lei 5766 barra 2022 de autoreio deputado Daniel Libreirão que dispõe sobre a divulgação em todos os meios de comunicação sobre a existência e o acesso e a finalidade do portal de desaparecidos no âmbito do estado de janeiro pendendo de pareceres das comissões de construção e justiça de segurança pública e assunto de polícia de ciência e tecnologia de orçamento finança fiscalização financeira e controle para emitir pareceres as comissões de construção e justiça Rodrigo Amorim doutor Serginho Fred Pacheco Felipe Raves Guilherme Delaroy Verônica Lima Vinícius Consolino Rosenberg Reis Carlos Carlinho do BNH Luiz Paulo da Rocha Senhor presidente 16 horas e 31 minutos novamente o terceiro suplente da CCJ vai aparecer deputada Lucinha agradecendo o apoio de vossa excelência aparecerá o PL 5766 de 22 de autoria do deputado Daniel Libreiron em relação a sua proposta original parecer é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo foi alterada feita a emenda modificativa ao artigo primeiro se remetendo a lei estadual 7860 de 18 e foram suprimidas os artigos segundo terceiro e quinto quarto e quinto com mais quatro emendas e o substitutivo passa a ter dois artigos um autorizando o poder executivo a divulgar nos meios de comunicação o portal dos desaparecidos e a outra emenda é o outro artigo fazendo a lei entrar em vigor na data da sua publicação é o parecer pela CCJ senhor presidente obrigado nosso nome deputado para emitir para emitir para emitir para emitir segurança pública assuntos de polícia Márcio Galberto Felipe Soares Carlinho do BNH Rodrigo Amorim Indi Armelal Guilherme Delaroy nossa nobre deputada Marta Rocha parecer favorável nos termos do parecer da CCJ muito obrigado minha nobre deputada Marta Rocha ciência e tecnologia Erica Takimoto muito obrigado deputada presidente o projeto autorizativo é extremamente importante porque tem como objetivo aumentar a divulgação do portal de desaparecidos e segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro entre 2012 e 2021 foram mais 51 mil desaparecidos no estado do Rio de Janeiro e esse número é só para os casos registrados ou seja há uma subnotificação por isso meu parecer é um parecer favorável ao PL 5766 barra 2022 acompanhando o parecer da CCJ muito obrigado deputada pela comissão de orçamento pela comissão de orçamento André Correia Carlos Macedo Douglas Ruas Renato Miranda Arthur Monteiro Andrezinho Siciliano Vinícius Gozulino Cláudio Caiado Anderson Moraes Renata Souza nossa nobre deputada Renata Souza para dar o parecer aqui Renata senhor presidente muito importante esse projeto de lei do deputado Daniel Libreiron que trata sobre a divulgação em todos os meios de comunicação sobre a existência ou acesso à finalidade do portal de desaparecidos lembrar que na última legislatura eu fui a vice-presidenta da CPI de crianças desaparecidas no âmbito do Estado e a gente teve ali todo um debate senhor presidente à época do quanto que esses portais também precisam prescindir de uma informação maior e de que essas informações e esse acesso garanta que essa 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 criança desaparecida enfim os desaparecidos em geral porque no caso eram crianças e adolescentes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro mas que tem ali um acionamento um alerta geral já de início então hoje senhor presidente se por exemplo a gente recebe no nosso celular via SMS a foto da criança que clica lá no é graças a essa CPI um projeto de lei à época do deputado Alexandre que não bloco que presidiu a CPI então esse é um debate importante fundamental então o nosso parecer é favorável presidente obrigado nossa nova deputada Renata Souza orçamento finanças fiscalização financeira e controle André Correia Carlos Macedo com os pareceres emitidos em votação o parecer da CCJ concluído por substitutivo sou de caprovo permaneça como estão aprovado vai redação do vencido para a segunda discussão projeto de lei 6484 barra 2022 doutorio deputado Jari Oliveira que determina que a avaliação do aluno na prova prática de direção deve ocorrer no prazo máximo de 45 dias a partir da solicitação do centro de informação de condutores pendendo de parecer das comissões de construção e justiça de transporte e de orçamento de finanças fiscalização e controle os pareceres da constituição e justiça Rodrigo Amorim doutor Serginho Fred Pacheco Felipe Raves Guilherme Deraroy Verônica Lima Vinícius Consolino Rosenberg Reis Luiz Paulo da Rocha sempre presente Luiz Paulo Senhor presidente 16 horas e 37 minutos novamente o terceiro suplente da CCJ vai dar o parecer projeto de lei 6484 de 22 de autoria do deputado Jari Oliveira a CCJ para que evite uma anexação preparou um parecer no sentido de salvar o projeto modificando modificando uma lei existente a 8.235 de 2018 assim posto o nosso parecer é pela constitucionalidade com quatro emendas modificativas no caput no artigo primeiro no segundo e no terceiro optando por substitutivo senhor presidente muito obrigado deputado Luiz Paulo pelo transporte Dionísio Lins Rosenberg Reis Deudalto Giovanni Ratinho Márcio Canella Joás Felipe Neto Márcio Galberto Gisele Monteiro Luiz Cláudio Ribeiro Andrezinho Siciliano não havendo desígnio aqui o nosso nobre deputado aqui do meu lado deputado Valdo Seaza parecer favorável senhor presidente muito obrigado meu nobre deputado Valdo Seaza deputado Valdo Seaza sempre de plantão no plenário diga-se de passagem parabéns orçamento finanças fiscalização financeira e controle André Correia Carlos Macedo Douglas Ruas Renato Miranda Arthur Monteiro Andrezinho Siciliano Vinícius Gonzolino Cláudio Caiado Anderson Moraes nossa nobre deputada Renata Souza sempre presente sim senhor presidente trata-se do projeto de lei 6484 de 2022 do deputado Jari Oliveira que determina que a avaliação do aluno na prova prática de direção deva ocorrer no prazo máximo de 45 dias a partir da solicitação do centro de formação de condutores é pertinente essa proposta senhor presidente afinal de contas não faz sentido que uma pessoa depois de ter já feito tudo e só faltar a prova prática não tenha ali agendada a sua prova prática então é uma regulamentação importante no âmbito do estado do Rio de Janeiro por isso o nosso parecer é favorável muito obrigado Renato com os pareceres emitidos em votação substituto é substitutivo da CCJ senhor os que aprovo permaneço como estão aprovado na redação do vencido para a segunda discussão nada mais a discutir há sobre a mesa o seguinte requerimento requer a mesa diretora na hora na hora do dia requer a requer a inclusão na hora do dia o projeto de lei 351 barra 2019 autora deputado brazão em votação senhor os que aprovo aprovado há sobre a mesa requer a inclusão na hora do dia o projeto de lei 5182 barra 2021 autor deputado brazão em votação senhor os que aprovo permanece como estão aprovado há sobre a mesa requer a inclusão na hora do dia o projeto de lei 376 barra 2023 de autoria do deputado Dani Balbi em votação senhor os que aprovo permanece como estão aprovado há sobre a mesa requer a inclusão na hora do dia o projeto de lei 1753 barra 2023 da nossa autora deputada Dani Balbi em votação em votação senhor os que aprovo permanece como estão aprovado nada mais a tratar na hora do dia passa o expediente final nosso primeiro orador nosso nobre deputado Luiz Paulo da Rocha Obrigado senhor presidente deputado Pedro Brazão senhor deputado Valda Seasa senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial e de forma remota senhora deputada Lucinha Obrigada deputado Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj senhora intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos queria aqui senhor presidente comentar dois fatos que aconteceram de ontem para hoje com uma forte repercussão na sociedade e no nosso parlamento fluminense o primeiro por óbvio deputada Lucinha foi a aprovação do projeto de lei de autoria do deputado Carlos Mink e da minha pessoa estendida a autoria para todos aqueles que aqui se manifestaram e desejaram em relação aos procedimentos que devem ocorrer para o reconhecimento fotográfico não ser mais determinante para tantas e tantas prisões injustas oriundas de um preconceito estrutural racial que atinge principalmente os pretos e os pobres quantas e quantas injustiças imagine deputado Valda Seasa vossa excelência que é um homem sensível imaginar que uma pessoa que não tem nada a ver com o crime cometido é presa passa 60 a 90 dias numa cadeia para depois se verificar que a prisão foi injusta e que o reconhecimento fotográfico foi indevido isto aconteceu muitas e muitas vezes não só no nosso estado do Rio de Janeiro e já em 21 deputado Mink e tantos outros parlamentares eu já discutíamos essa questão a posteriori o próprio conselho nacional de justiça emitiu uma resolução para claramente dizer quais os procedimentos que deviam ser tomados investigativos que pudesse levar à prisão mas jamais isoladamente o reconhecimento fotográfico e o parlamento fluminense com sabedoria dessa vez conseguiu construir um consenso num projeto que veio à pauta foi profundamente discutido recebeu mais de 30 emendas teve uma grande audiência pública profundamente participativa principalmente com os segmentos organizados da nossa sociedade como a nossa defensoria o ministério público diversos delegados da polícia civil enfim uma ampla participação e se chegou esse substitutivo que o relator na CCJ foi o deputado Rodrigo Amorim que soube compreender e fazer essa aceitação na CCJ de um substitutivo que foi discutido e proposto e lá foi aprovado por unanimidade é aprovado também por unanimidade do plenário dessa casa volto a insistir que agora se faz necessário o governador sancionar acredito que o fará porque teve o aval de todas as correntes ideológicas da casa não se verificou aqui quem era oposição quem era a base nada disso então esse é o primeiro ponto e eu queria realçar porque muitas vezes a gente critica o parlamento de outras vezes também é necessário se verificar quando é que o parlamento avança e eu tenho certeza deputado Pedro Brazão que esta lei quando for sancionada será a primeira do Brasil na mesma esteira do CNJ a primeira do Brasil o parlamento fluminense estará na vanguarda para minimizar as injustiças que são feitas função desse racismo estrutural segundo ponto seu presidente há mais de uma década que eu venho apresentando projetos de leis alguns viraram leis e depois eu falei para cada um em dias diferentes uma linha do tempo e uma análise mas a luta que vimos estamos aqui travando já uma década sobre aquilo que a gente sempre chamou indústria das multas e indústria dos reboques onde sempre aquele que mais necessitada mais necessita é punido e a indústria dos reboques está associada à indústria dos depósitos muitas vezes o cidadão tem seu carro rebocado na sexta-feira só pode retirá-lo na segunda e esses dois dias vai pagar o depósito como ele não tem dinheiro sequer para manter o carro em condições etc ele também não tem dinheiro para tirar o carro do depósito e com isso perde o veículo que vai a leilão e muitas vezes antes de ir a leilão é depenado depenado a indústria da multa se tornou tão forte que virou receita corrente nos orçamentos públicos como o código de trânsito brasileiro tivesse a característica punitiva quando a característica do código principal é educativa dito isso senhor presidente toda essa luta vem sendo travada volta a dizer há uma década e no dia de ontem assistir na rede de internet não foi na rede de televisão o governador recebeu três parlamentares dessa casa deputado Rodrigo Amorim deputado Pobel deputado Alain pelo menos eu vi na volta a dizer na rede de internet e que levaram essas questões ao governador e eu vi os deputados no vídeo que eu vi não falaram quem falou foi o governador e o governador assumiu agradeceu os deputados e disse que era boa alerta que muitas vezes não chegava a ele o que vinha acontecendo na ponta e que ele não concordava com isso e que iria agir inclusive apoiando a confecção de um decreto ou de uma lei normativa das blitz fosse uma regulamentação de como proceder essas blitz aliás fato é que o próprio deputado Amorim tinha comunicado na reunião da CCJ de quinta-feira o deputado Valdar Seasa estava lá assistiu o deputado teve que se atrasar porque estava em reunião e quando chegou ele deu essa notícia eu assim espero porque é uma luta que eu travo historicamente mas não é uma luta minha é a luta de todos assim eu espero e também levarei algumas questões nessa área que estão sendo descumpridas ao governador de forma escrita formal como eu costumo dizer mas eu me associo porque tomara mesmo que o parlamento ao fazer as suas denúncias seja por qualquer que seja o parlamentar o governador procure averiguar porque eu acredito mesmo é impossível um governador por mais presente que ele esteja ele tem a notícia de todos os desmandos que acontecem no estado é muita ponta solta como também isso acontece nas mais diversas prefeituras como isso também acontece na união na presidência da república então eu digo que o ato o ato do parlamento fazer o controle externo da administração pública ele é profundamente benéfico inclusive para o governante porque triste é o governante que todos que estiverem em torno dele digam amém é triste aqueles que estão em torno também tem o dever de fazer alerta e uma oposição também ajuda a melhorar a qualidade do governo então também estou me pronunciando mas achei que também foi um fato relevante muito obrigado senhor presidente muito obrigado aí quero agradecer a TV Alerja agradecer a todos aqui que estão aqui junto a gente não havendo mais orador não havendo mais orador escrito encerro a sessão muito obrigado boa tarde a todos